Bolsonaro dedica voto ao coronel brilhante Ustra, torturador da ditadura. É isso mesmo. Essa notícia é do dia 17 de abril de 2016 e o voto aqui em questão é o voto relativo ao processo de impeachment que rolou na Câmara dos Deputados justamente no dia 17 de abril de 2016. O que chamou a atenção de toda a mídia e dessa vez não somente a mídia golpista como toda a mídia no geral, aliás não somente da mídia mais de esquerda como também da mídia golpista é que essa homenagem a esse coronel brilhante Ustra que eu vou já explicar para vocês quem é. Essa notícia aqui saiu no fórum e tem aqui em votação o deputado faz referência ao golpe militar de 1964 e a memória do primeiro militar reconhecido pela justiça como torturador com a justiça brasileira. Então vamos ler aqui um pedaço da notícia e vamos entender o caso. Antes disso eu queria dizer a vocês que o canal Notícias Comentadas é absolutamente democrático, não tem censura, você pode fazer o comentário que você quiser. E já sabendo que a turma dos bolso-bostas, os bolso-minions, os bolso-idiotas adoram fazer comentários de ódio, podem ficar à vontade que eu tenho o imenso prazer de mostrar para toda a sociedade que tipo de fascistas vocês são, não tenha problema com isso. Pode ficar à vontade para fazer seus comentários de ódio e mostrar a imensa imbecilidade que vocês representam para a cultura brasileira, para o povo brasileiro, pode ficar à vontade. Então assim, o deputado federal Jair Bolsonaro dedicou seu voto a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff ao torturador da ditadura militar e ex-chefe do DOI-CODE, coronel Carlos Alberto Brilhante Usta. Morto em 2015, Usta foi condenado pela justiça por sequestro e tortura. Bom, vamos entender exatamente o que o Bolsonaro falou e aqui a gente tem duas versões. Eles perderam em 64, perderam agora em 2016. Então, indiretamente ele já admite aqui que foi um golpe em 64 e já está admitindo que também em 2016 é um golpe. Pela família, pela inocência das crianças em sala de aula, que o PT nunca teve, contra o comunismo, pela nossa liberdade contra o Fórum de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff, pelo exército de Caxias, forças armadas, pelo Brasil, acima de tudo, por Deus, de tudo, e o meu voto é assim. Aí a gente vai tentar entender isso aqui. Antes disso, antes de tentar entender essa frase, vamos ler o outro que está um pouco mais completo. Aqui já do jornal, do site Brasileiros. Como sempre, eu vou deixar todos os links para que vocês mesmos pesquisem, informem suas opiniões. Ovacionado, Bolsonaro volta em memória do coronel Carlos Alberto Ustra. Isso gerou, inclusive, aqui, em resposta, Jandira Feghali, chamou o rival de torturador, em seguida, João Willis, Bradou, canalhas. Bom, aqui ele tem uma outra parte que ele fala. Ovacionado pelos colegas, declarou seu voto, estará para a próxima tomada, Jandira, estará. Não, não é essa parte aqui. Eu vou deixar, porque aqui ele está fazendo um comentário. Mas, bem aqui... Bem aqui, a gente vai ver... Aqui ele fala mais uma frase. Em memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Ustra. Ex-chefe do DOI-COD. Bom, para que você veja exatamente as palavras dele, então, é preciso que eu coloque aqui o vídeo do Bolsonaro, ele mesmo falando no dia do impeachment. Aí você vai tirar sua opinião. Esse canal aqui da Apple TV News, já alguém que criou isso. E aí, é interessante que o camarada ainda assista ao voto do mito Jair Bolsonaro. Bom, agora vamos entender a reação da Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio de Janeiro. Ela disse que vai ao Supremo Tribunal para caçar o mandato de Jair Bolsonaro. Isso já acontece algumas vezes, inclusive, das babaquices que o Bolsonaro fala, e alguém dizer que vai tentar caçar o mandato dele. A Ordem dos Advogados do Brasil e da cidade de Rio de Janeiro recorrerá ao Supremo Tribunal Federal e, se necessário, à Corte Interamericana de Direitos Humanos, na Costa Rica, para pedir a cassação do mandato do deputado federal Jair Bolsonaro. Segundo o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, a Ordem entrará também com uma representação no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados para que aprecie o discurso de Bolsonaro na votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff do último domingo, dia 17. Em seu voto, o parlamentar exaltou a ditadura e elogiou Carlos Brilhante Ustra, que foi chefe da DOI-COD de São Paulo, um dos mais sangrentos centros de tortura de regime militar. Bom, então vamos seguir aqui, saiba quem é, aqui é do site EBC, o link também vai seguir, sabe quem é, saiba quem é o coronel Ustra, homenageado por Bolsonaro em votação de impeachment. Ele, vamos passar mais aqui uma parte lá mais para baixo, tornou-se o primeiro, em 2008, tornou-se o primeiro militar a ser reconhecido pela justiça como torturador durante a ditadura. Em maio de 2013, ele compareceu à sessão da Nacional da Verdade, apesar do habeas corpus que lhe permitia ficar em silêncio, Ustra respondeu algumas perguntas. Na oportunidade, negou que tivesse cometido qualquer crime durante seu período de comandante da polícia. E aqui, pessoal, aqui está o vídeo com o depoimento deles. Aconselho que você veja. E quando você ver, você vai chegar à seguinte conclusão. É interessante como esses babacas ultradireitas, que vivem falando de ditadura comunista, mas esquecem que a direita também tem suas ditaduras, e não são melhores do que ditaduras comunistas. Eu acho que toda ditadura é uma merda, porque o ditador, ele confunde a partir de um certo tempo, ele começa a achar que ele é Deus, porque ele tem a função de dizer o que é certo e errado no país. Quem pode viver e quem não pode. A linha de limite é muito tênua do senso, sabe? O cara começa a achar que ele é Deus, ele começa a decidir sobre a vida das pessoas. E com esse Ustra aqui também não foi diferente. O interessante é que esses mesmos covardes, quando são confrontados para dizer o que fizeram, eles mentem, eles ficam covardes, eles se comportam como verdadeiros imbecis e idiotas. Na hora que está com o revólver na mão, são os machões. Mas na hora que são confrontados, que são responsabilizados pelos seus crimes, se acovardam, viram mocinhas, falafino, e dizem que não fez nada contra o país. Isso é muito típico de ditador. E essa raça, junto com seus seguidores imbecis, os que têm cabeça de merda, deveriam ser isolados da sociedade moderna. Porque não há mais espaço para esses idiotas. Para você entender por que eu estou falando assim, você tem que ler aqui o restante do material. Ditadura. Miriam Leitão conta como Grávida e nua foi torturada com jiboia. Por muito tempo, Miriam Leitão não quis contar como foi sua prisão na época da ditadura. Para não parecer que me vitimizo. Miriam me disse há pouco. Com altivez... Bom, vamos lá. Grávida, Miriam foi torturada nua. Trancaram-na com uma cobra. É muito provável que um dos seus alzalgozes tenha sido Paulo Malhães, o coronel do exército morto meses atrás. Depois de revelar atrocidades perpetradas contra seres humanos em defesa que eles e seus comparsos torturaram e mataram. O depoimento de Miriam Leitão e de Cunha e reportagem que acompanha a memória de suas polícias estão no site Observatório da Imprensa. Aqui. Eu vou clicar aqui em cima e vou abrir e vou colocar também o depoimento dela aqui. Ela fala aqui um pedaço desse depoimento. Na verdade, um bom pedaço. Eu morava numa favela de Vitória, o Morro de Fonte Grande, no domingo 3 de dezembro de 1972. Eu e meu companheiro da época, Marcelo Neto, estudante de medicina, acordamos cedo para ir para a Praia do Canto, próximo ao centro da capital. Eu tinha dado quatro plantões seguidos na redação da Rádio do Espírito Santo e já tinha quase um ano de profissão. Eu vestia uma camisa branca larga de homem sobre biquíni vermelho, caminhando pela Rua 7 em direção à praia. E alguém gritou, Ei, Marcelo! Nós viramos e vimos dois homens correndo em nossa direção com armas. Eu reconheci o rosto que vira na frente da Polícia Federal. Meu ônibus sempre passava à frente da sede e eu tentava guardar os rostos. É a Polícia Federal, avisei o Marcelo. Em instantes estávamos cercados. Apareceram mais homens, mais um carro e voltei a perguntar o que está acontecendo. Eles nos agemaram e empurraram o Marcelo para o camburão. Era uma caminhonete varaneio sem identificação. Bom, os covardes agiam logicamente sem identificação, que era para depois poder dizer que não, que eles não fizeram nada. Que eles agiam abaixo da legalidade. Eu tive uma reação curiosa. Antes de me empurrar, sentei no chão da calçada e comecei a gritar, a berrar como louca. Queria chamar a atenção das pessoas. Então, aqui você vai poder ler a história e você vai ver que essa pessoa também não era terrorista, como é o principal argumento. Inclusive, o argumento desses ditadores canalhas dessa outra direita da categoria do Bolsonaro é que quando eles chegam lá no governo, ele aponta o dedo para a pessoa e diz ó, você é terrorista, você vai morrer porque eu vou matar. E sai matando muita gente. Não tem escrúpulo. Essa gente não tem escrúpulo. Eu não sei que... São psicopatas, alguma coisa assim. Então, é preciso entender. Existem aqui outros... Aqui não abriu aquele link lá. Esse aqui é um outro senhor também que foi torturado. Inclusive, ele está naquela entrevista em que o coronel Usta que foi entrevistado. Eles se confrontaram. Teve até um motivo de discussão. Talvez eu esteja aqui de novo. É muito escroto, pessoal, ao ver o Bolsonaro ser seguido por pessoas assim, sabe? Dá a impressão de que se o Hitler viesse para o Brasil, ele ia fazer uma verdadeira festa. Sabe? Porque é a mesma linha do Bolsonaro. Eu acho até que o Bolsonaro, ele deve ter estudado no livro do Hitler como fazer aquilo lá novamente. Com a diferença que o Brasil oferece um cenário benéfico para esse tipo de ditador, esse tipo de bolso bostas, esse tipo de candidato a torturador e criminoso da humanidade, é que o Brasil esconde os crimes da ditadura. E na Alemanha, quase todo dia tem uma reportagem nos principais canais de televisão mostrando o crime que foi o nazismo. Então, para que isso? Para que não ocorra novamente. No caso do Brasil, se esconde e pessoas como esse canalha que usam de alguns princípios relevantes, por exemplo, proteger a família. Lógico que todo mundo quer proteger a família, mas eu não quero matar a família dos outros para proteger a minha família, porque o outro lá é homossexual, isso é absurdo, nos tempos de hoje isso é absurdo. Então, se o cara é homossexual, até parece que o cara está dando a bunda lá no quarto dele, está doendo no rabo do Bolsonaro, no rabo do Bolsonaro, do filho dele e de toda a turma que defende isso. Eu não sei o quanto incômodo é para esses canalhas o fato do cara estar transando com outro homem, com uma mulher, estar beijando outra mulher, transando com outra mulher, o que que isso tem que incomodar esses caras? Deve doer lá no meio do, sei lá, do hipócrita desse, de um canalha desse. Bom, aqui nos outros links, pessoal, tem um depoimento de outras pessoas. Eu estava na cadeira do dragão quando o torturador se masturbou e jogou o esperma em mim. Relata, expresa política na ditadura. Eu não vou ler porque eu vou deixar aqui para que vocês pesquisem. Aqui tem um outro depoimento também. Como a ditadura sequestrou crianças e torturou famílias para obter delações. Aqui está o depoimento de algumas dessas histórias. Em São Paulo, Maria Amélia Teles, relembro que o dia que Carlos Alberto Usta pegou nas mãos de seus dois filhos, Edson Teles, à época com cinco anos, e Janaína com quatro, e os levou até a sala onde ela estava sendo torturada, nua, suja de sangue, vômito e urina na cadeira do dragão. Na mesma sala estava o marido, o pai das crianças, César Teles, recém saído do estado de coma, decoente de torturas no pau de arara. Minha filha perguntava, mãe, por que você ficou azul e o pai verde? Meu marido entrou em estado de coma e quando saiu estava esverdeado. Eu estava toda roxa, cheia de hematomas e ela viu cor roxa como azul. Meu filho até hoje lembra o momento que eu falava, Edson, e ele olhava para mim e não sabia que eu era mãe dele. Estava desfigurada, recorda a Melinha como é conhecida. Então aqui tem um vídeo dela também falando sobre essa tortura dela. Muito interessante você entender na visão de quem foi torturado para que você relacione isso diretamente com esses canalhas aqui, que é o Bolsonaro, que lidera essa movimentação pela canalícia aí no Brasil, pelo assassinato, tudo que esse camarada representa. Eu acho assim, pessoal, vamos terminar aqui. Eu acho que no dia da votação ele apenas se sentiu lá no meio do povo e aí demonstrou de fato mais um degrau que ele vem, digamos assim, não deixa muito claramente para a mídia. Então ele, naquele dia, ele se sentiu, ele sentiu, sei lá, um orgasmo anal lá e deu um negócio nele e ele foi e se e aí se sentiu grandão e botou para fora realmente uma pontinha do que tem guardado esperando caso os bolso-idiotas votem em um sujeito como esse para o presidente caso um dia ele venha a ser presidente do Brasil. Por culpa e responsabilidade de pessoas analfabetas políticas que vivem falando que detestam política mas na hora de votar vota num canalha como esse. Era melhor rasgar o título de eleitor do que fazer uma imbecilidade dessa. Bom, aqui tem outro testemunho na verdade aqui tem um um livro livro reúne histórias de crianças presas, torturadas ou exiladas durante a ditadura no Brasil vou deixar o link também para vocês o testemunho de mulheres que foram vítimas da ditadura militar eu vou tentar aqui deixa eu ver se é aqui ratos não, não é esse aqui tá, mas eu vou já adiantar para vocês aqui deixa eu ver se tá nesse aqui que fala o seguinte esse Ustra ele por exemplo ele colocava rato na vagina de mulheres num dos movimentos lá de de tortura dele né aqui mulher conta o que viveu nas mãos do coronel Ustra homenageado por Bolsonaro e por último saiba quem foi o brilhante Ustra né brilhante porque é o nome dele polêmico personagem citado por Bolsonaro o interessante aqui é que esse Blasting News aqui é um um blog golpista e mesmo o blog golpista não poupou aqui no caso a figura do Bolsonaro tá falando claro que não tão duro né não tá falando digamos assim alguns exemplos de tortura do Bolsonaro mas ele tá falando que o cara não foi boa gente ao menos isso o mínimo de senso de um blog golpista como esse que apoia todo esse golpe aí pra tirar Dilma Rousseff né mas ao menos uma beirinha de senso restou pra que ele fizesse uma publicação aqui mostrando um pouquinho você vê que aqui ele não dedicou muito tempo pra isso um parágrafo pequeno quando é pro golpe ele dedica postagens bem maiores que essa bom pessoal essa é a triste notícia de um idiota tem ascensão no Brasil esse Bolsonaro que é seguido por muitas pessoas que confundem o fato por exemplo dele ainda não ter sido pego por corrupção apesar de declarar publicamente que sonega imposto e tem casos aí envolvendo sonegação de imposto com as casas que ele declarou tudo abaixo do valor aí no caso do Rio de Janeiro né e pronto ainda não foi preso por corrupção porque a justiça no Brasil é morosa né mas pessoas que argumentam que isso é o único fato que justifica um camarada que é um potencial criminoso em massa como Jair Bolsonaro e por isso ele vai ser votado aí pra algumas pessoas analfabetos políticos pra presidente do Brasil de 2018 eu acho que é importante cada vez mais a gente blogueiros e vlogueiros também publicarmos coisas sobre esse imbecil pra que a gente não corra mais o risco aliás já existem inúmeros casos de ditadores como Bolsonaro Stalin Hitler e outros africanos a gente não precisa repetir uma história dessa no Brasil eu acho que já existem casos suficientes que apontam que essa trajetória dele é diretamente encaminhada pra isso mesmo não precisa o Brasil repetir esse erro portanto vamos ficar atentos com certeza o Notícias Comentadas vai estar sempre falando explorando o fato desse nazista do Bolsonaro e de toda a família dele explorando isso pra que ele não venha a ser louvado idolatrado por esses bolso-idiotas esses bolso-minhos grande abraço e até a próxima notícia